Amo Serra Gaúcha, episódio 8. Festas e eventos da Serra Gaúcha, segundo semestre. Olá gente, bom ter você de novo aqui com a gente. Eu sou Alexandra, do Amo Serra Gaúcha e arroba Café Viagem. Em parceria com a América Podcast, eu faço essa série do Amo Serra Gaúcha em áudio pra vocês ouvirem aí enquanto estão lavando a louça, dirigindo, fazendo qualquer coisa e anotando aí o roteiro, seus próximos roteiros pela Serra Gaúcha, essa região linda que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu tô aqui de novo com duas super amigas, blogueiras e jornalista, a Cris Azevedo e a Paula Brum. Essa é a segunda parte do episódio 7, onde a gente falou das principais festas e eventos da Serra Gaúcha que acontecem de janeiro a julho. E nesse episódio 8, a gente vai continuar aí no calendário do ano com os principais eventos de agosto a dezembro. Assim como no episódio 7, continuam aqui comigo conversando sobre esse assunto maravilhoso a Cris Azevedo e a Paula Brum e eu quero novamente, Guria, se apresentem aí de novo pro nosso pessoal aqui que escuta as dicas maravilhosas da Serra Gaúcha. Olá, meu nome é Cris Azevedo, sou jornalista, publicitária, formada em hotelaria, colaboro para a revista On & Only, editando os materiais relacionados à Lifestyle, colaboro também para o blog da Alexandra, também amo Serra Gaúcha e participo com algumas matérias para o Mochilinha Gaúcha, que é da minha amiga Paula Brum. Oi pessoal, sou a Paula Brum, advogada, editora do blog Mochilinha Gaúcha e também possuo o perfil arroba viajando pela Serra Gaúcha. Eu quero agora eu falar um pouquinho de vocês, a Paula tem um perfil só da Serra Gaúcha também, que nem eu, o arroba amo Serra Gaúcha. A Paula tem o arroba viajando pela Serra Gaúcha, acompanhem lá. E a Cris, que não falou do arroba dela, que é o Vida Que Flui, que tem fotos lindas, super inspiradoras e várias dicas também aqui da região. Então, olha quantos perfis aí para vocês acompanharem, gente, arroba amo Serra Gaúcha, arroba café viagem, arroba viajando pela Serra Gaúcha, arroba Vida Que Flui e, para acompanhar os nossos episódios, acompanhem também o Arroba América Podcast. Acabamos o momento do merchandising e vamos seguir, né, o merchandising dos perfis das redes sociais. Enfim, vamos seguir o ano agora, gente, vamos falar dos eventos que começam em agosto na Serra Gaúcha. Tem um evento muito famoso, que eu acho que é um dos mais antigos, que acontece em agosto, que é lá em Gramado, festival de cinema de Gramado. Um dos eventos mais, olha gente, quanto tempo já não tem esse festival que movimenta, traz muita gente, traz os atores globais, traz sobe gente, traz muitos jovens também, porque tem muita balada nesse período, né? É verdade, festas paralelas ao festival. Eu fui quando era no verão ainda. Imagina, olha, faz tempo. Faz tempo. Depois ele passou para o inverno e continua com as mesmas festas, só que agora não tem festa com piscina, mas continua as festas. É, então é um evento muito legal, né, que acontece na segunda quinzena de agosto. Eu tive a chance de participar de um dos eventos do Festival de Gramado ultimamente. E eu achava que era só para quem estava concorrendo, quem não estava, e não, gente. É para qualquer ser normal, assim, que quer simplesmente estar lá e curte cinema e Serra Gaúcha, porque a gente pode comprar os ingressos para ver os filmes concorrentes. E tem, inclusive, a gente às vezes não precisa nem comprar o ingresso. A gente compra o ingresso e a gente quer, se a gente quiser, entrar junto com os atores no tapete vermelho. Mas no outro dia de manhã os filmes passam e a entrada é gratuita para muitos, muitos dos filmes, né? Então é uma oportunidade de ver filmes não só brasileiros, o Festival de Cinema já é internacional. Então tem filme mexicano, tem muita coisa aqui da América Latina. Ultimamente vocês já foram no Festival de Cinema? Eu estive esse ano numa homenagem ao Maurício de Souza, pelo conjunto da obra dele, em termos de desenho animado, né? E é muito bacana porque, assim, no Palácio dos Festivais, hoje, inclusive, tem um museu que, se não me engano, inaugurou esse ano. Não, ele já inaugurou, já, mas acho que uns três, quatro anos. Ah, então. É a primeira vez que eu tinha entrado no museu, um café e tal. E toda essa vibe é muito interessante, essa história de quando tu compra o ingresso e de estar junto. Pode cruzar com um ator, desses que você vê na novela ou no cinema. É um evento muito gostoso de participar, assim. Eu gostei bastante. O museu que a Cris tá falando é o museu do festival, né? Que tem todos os premiados, conta toda a história. E Gramado, assim, meio que cresceu com o festival de cinema, né? É verdade. Eu acho que evoluiu muito nos últimos anos, principalmente. Acho que eles foram aprimorando. A mostra tá linda, né? Eu não tive a oportunidade de ir agora, mas estive no museu. Acho importante. A gente relembra muitas coisas e valoriza, né? A cidade que recebe um festival desse é uma cidade que merece essa valorização. Eu acho que o clima de cinema na cidade, o interesse das pessoas, essa possibilidade que a Cris falou de passar, encontrar, conversar com artistas nas ruas, nos bares, nos cafés. Eu acho que transforma o clima da cidade por alguns dias. E é muito, muito, muito gostoso. É, transforma a Gramado em Hollywood, assim, né? É verdade. É muito legal. Então, seguindo os eventos de agosto, também, além do Festival de Cinema de Gramado, acontece também em Garibaldi. É um evento recente, que dura dois dias. Ele é pequenininho, mas é muito charmoso. É um evento gastronômico, que se chama Garibaldi Gastro. Ele acontece, mais ou menos, também, na segunda quinzena de agosto. Eu tive a oportunidade de participar desse evento. Ele tem oficinas, ele traz chefes regionais, chefes locais e chefes brasileiros de outros... De outros estados. De outros estados. E, inclusive, esse ano tinha também um uruguaio, acho, um argentino. E são várias oficinas que a gente participa. Mas o legal é, em paralelo a essas oficinas, acontece um jantar dentro do trem Maria Famaça, feito por esses chefes, né, que estão lá, que é muito legal. O jantar é servido dentro do trem. E, depois, a gente ainda dá uma volta noturna, o trem vem todo iluminado. É muito emocionante. Um evento muito legal pra quem gosta de gastronomia. Vocês não ficaram com vontade de ir também no Garibaldi Gastro, quem viu as fotos já, né? Gente, quando eu vi as fotos do trem, eu fiquei louca pra ir. Este evento eu não fui ainda. É, eu acompanhei pelo Amo Serra Gaúcha e estava belíssimo. Obrigado, Paula. Saímos de agosto e vamos pro mês de setembro. O mês de setembro é muito importante pra Serra Gaúcha, porque acontecem dois eventos pra quem adora vinho, né, falando vinho, espumante. Então, é muito importante pra esse setor. São dois eventos separados, mas que acontecem quase sempre juntinhos ali. Então, quem vai pra Serra Gaúcha consegue aproveitar os dois. Um é a feira Wine South America, que a gente ainda não sabe se ela já teve durante dois anos, essa feira de vinhos, que é uma feira gigantesca que acontece em Bento Gonçalves. Ela tem a possibilidade de seguir nos próximos anos. A gente torce pra que sim, mas não se sabe ainda. E ela traz, assim, não só os vinhos nossos aqui da Serra Gaúcha, como os vinhos de todo o Brasil. E vinhos de fora, gente. A oportunidade de degustar vinhos da Argentina, Uruguai, enfim, Europa. Tem da Europa, embora seja Wine South America. Ele tem vinhos, eu vi vinhos da Áustria, vinhos da França, né. E tem uma outra coisa bacana que acontece nesse tempo, que a gente sabe, que junto ao esse festival tem o que chamam de experiência do azeite. Então, também várias marcas produtoras de azeite de oliva estão presentes, tanto no Brasil, principalmente no Brasil, na verdade, mas também tem outras marcas de fora que estão com seus estandes nesta Feira do Vinho. É, é uma feira voltada mais pra negócios, né, uma feira de vinho voltada a negócios, mas que ela não impede do consumidor que gosta, ou mesmo quem é profissional no setor, visitar a feira, a gente paga o ingresso, degusta, porque ela tem oficinas muito legais, né, uns wine tastings, né, chamados de wine tastings com gente de fora, e é muito interessante. E paralelo à Wine South America, logo depois que acaba a feira, né, num dia seguinte, tem um grande evento, que é o Oscar, né, diz assim, é um pouco demais dizer que é o Oscar do vinho brasileiro, né. É um evento imperdível. Mas é um evento, assim, que é, digamos, que é o grande dia do vinho brasileiro, que se chama Avaliação Nacional de Vinhos. Um evento concorridíssimo, né. É um evento concorridíssimo por quem gosta de vinho, por quem é profissional do vinho, né. Alguém quer falar um pouquinho sobre o que é a Avaliação Nacional do Vinho? A primeira vez que eu estive, tava, inclusive, com a Alexandra, foi muito bacana, foi um convite, e são mil pessoas degustando 16 amostras de uma única safra, que é a safra, nesse caso, daquele ano, do ano, daquele ano. E tu não sabe o que tu vai beber. Tu sabe que tu vai beber oito brancos e oito tintos, mas tu não sabe qual é a vinícola, tu não sabe, tu só tem uma ideia de qual é a uva. Isso é muito interessante porque eu até fiquei meio emocionada quando eu estive a primeira vez, o que que acontece, assim, porque quando começaram a entrar todos aqueles estudantes que fazem o serviço do vinho, eu me coloquei no lugar do produtor, do produtor, o vitivinicultor, assim, será que a minha uva tá ali? Será que o meu vinho tá ali? Porque ele também não sabe que ele foi selecionado, né. Então, é uma coisa muito bacana. E depois, no final disso tudo, é revelado os melhores vinhos da safra, claro. A cada ano, cresce o número de inscritos. Em torno de 370 vinícolas enviam amostras para serem degustadas às cegas. Só que essa degustação prévia dessas 370, digamos, né, ou mais, ela é feita por especialistas, enólogos, sommelheiros e profissionais. E eles vão fazer um que se chama dar notas. Eles também não sabem quais vinícolas estão participando. E aí, este evento, a Avaliação Nacional de Vinhos, vão ser degustadas 16 selecionadas previamente. Eles chamam de amostra mais representativa da safra daquele ano, né. A gente degusta, na verdade, essas 16 amostras mais representativas do ano, né. E é importante salientar que a gente não degusta necessariamente um vinho pronto. O vinho pode estar pronto. Às vezes, a gente degusta um vinho base nesse evento, né. Um vinho base de espumante, um vinho base de tinto, né. E isso que é legal, assim, é tu degustar aquela safra do ano, né. Com aquelas mil pessoas juntos, juntos contigo degustando. É um evento que tem... O ingresso é vendido no início de setembro, lá pelo dia 4. É vendido online e os ingressos se esgotam em poucos instantes. Assim, quem quer participar desse evento tem que estar ali ligado na data da venda do ingresso. Entra ali no site da Associação Brasileira de Enologia, que é quem organiza esse grande evento, né. Aliás, palmas pra eles, porque eles têm feito coisas sensacionais. Enfim, se vocês quiserem participar, fiquem atentos ao site, que ali eles vão dar todas as datas específicas de inscrição para poder participar do evento. Ainda em setembro, agora voltando para Gramado, gente, aí gastronomia, acontece um outro evento que vem crescendo muito nos últimos anos, que é o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Vocês já estiveram lá, gurias? Já participaram de algum desses eventos? Sim. Tive a oportunidade, achei delicioso, acho que de novo voltamos, né, que reúne cultura com gastronomia, eu acho que valoriza a produção local, tá maravilhoso, a cada ano melhor. Eu me lembro desse evento quando ele era pequenininho, ali na rua coberta, assim, meio tímido, e ele cresceu, assim, muito legal nos últimos anos, desde que eles tiveram também, além da gastronomia local, né, eles trazem para duas ruas, né, onde tu pode provar por um preço em conta, a gente consegue provar vários pratos de vários restaurantes de Gramado. Eles têm trazido sempre um país convidado a cada ano, né, e já teve aqui o Uruguai, o ano passado foi o Chile, e a previsão é que o próximo país... É Itália. É Itália, né, então, e aí os sabores daquele país são valorizados, tem jantares também. Tem jantares, eles trazem chefes, por exemplo, se o país, no caso vai ser a Itália o ano que vem, vão trazer, com certeza, chefes da Itália, que vão preparar alguns jantares, alguns eventos, com a sua culinária específica, às vezes, de uma região que só tem ali naquela região da Itália, por exemplo. Mas quem não participa dos jantares pode participar dos eventos na rua e beber os vinhos dessa região, isso é que é legal, né, os vinhos estão lá, o ano passado, esse ano os vinhos estavam os vinhos chilenos, o ano passado uns vinhos uruguaios, e vamos torcer para os vinhos italianos chegarem até a gente lá em Gramado. E já que nós falamos de vinhos, né, um evento que acontece agora, o próximo evento, como tem evento de vinho, né, gente, mas eu adoro, não sei vocês, né, em outubro, de dois em dois anos, não é um evento que acontece todos os anos, acontece o grande evento do espumante, na capital brasileira do espumante, que é a Garibaldi, que é a Fenachamp, vocês já estiveram lá na Fenachamp, nos últimos anos, porque mudou muito, mudou muito, né, como está legal esse evento. Acho que a gente acompanha essas mudanças para melhor, né, tanto dos espumantes em si, como da festa. Eu acho que é muito que tem que salientar, nosso espumante está muito bom, o espumante brasileiro está muito bom, isso que já é um nível altíssimo. Eu tive a chance de, esse ano, ser jurada do maior concurso de espumantes brasileiros, né, tive essa honra, assim, pela Associação Brasileira de Enologia, e pude comprovar, teve, esse ano, foram 111 medalhas, né, para o nosso espumante aí, que, inclusive, foram premiados dentro da festa da Fenachamp, e muito legal, né, voltando a falar um pouco, né, além dos nossos espumantes maravilhosos, a festa vem crescendo, é uma festa que dura um mês, e que acontece somente nos fins de ser, os eventos são de sexta a domingo, tem shows, né, temáticos, eles trazem sempre um grande show, esse ano foi a Paula Toller, mas tem shows também para quem gosta de sertanejo, para quem gosta de rock, e no pavilhão da Fenachamp, além desse palco para os shows, tem muita gastronomia, e eu digo, assim, que não são estandes, são quase, assim, bares, champanharias, cada vinícola monta a sua champanharia, e sempre muito lindo. É tudo muito, uns lounges, assim, tudo ambientado, as pessoas viram até um espaço instagramável, né, para quem curte, né. É, muito show, é muito legal, eu recomendo aí Fenachamp, de Garibaldi. Agora, o próximo ano é só em 2021, outubro de 2021, porque nós tivemos esse ano, né. Chegamos no mês de novembro, um de volta, o Garibaldi Vintage, que a gente falou no episódio 7, a gente falou bastante sobre o Garibaldi Vintage, que é uma festa linda, de rua, de época, que une o melhor da gastronomia local, com música, exposição de carros antigos, fantasias de época, né, muito show imperdível em Garibaldi, sempre numa sexta-feira, das sete a uma da, mais ou menos, uma da manhã. Ouçam lá, porque a gente fala bastante no episódio 7 dessa festa, e ela acontece sempre em março e no início de novembro. E aí, gente, vamos entrar nos grandes eventos da Serra Gaúcha, né, do fim do ano, que é o Natal Luz de Gramado, que hoje deve ser, deve ser não, é o maior evento da Serra Gaúcha, traz gente de tudo quanto é lugar, né, e é um Natal que começa cada vez mais cedo, porque eu falei em novembro, mas o Natal Luz de Gramado começa no final, normalmente está começando cada vez mais cedo e começa em outubro. 2019 começou dia 24 de outubro. Paralelo ao Natal Luz de Gramado, também tem o sonho de Natal de Canela, que é quando começa um pouquinho depois, e várias cidades também já estão oferecendo, o Garibaldi oferece o Natal Borbulhante, Nova Petrópolis, se não me engano, também tem o evento natalino, Bento também. Então, estão todas as cidades buscando também o seu evento natalino, apesar de Gramado ainda é o grande chamariz. Gurias, querem falar um pouco aqui, Paula? Tem vindo o Natal Luz nos últimos anos? Tem, vou todos os anos, não em todos os espetáculos, porque a gente tem que pontuar isso, né, que é uma agenda repleta de espetáculos em locais diferentes da cidade, para públicos diferentes, para gostos diferentes. Eu sou uma apaixonada por Papais Noéis, a trupe de Natal, eu acho isso muito lúdico, eu acho que serve para a família toda, eu curto muito, muito o acendimento das luzes da cidade, todos os dias, uma coisa na rua, que todo mundo para para assistir um pequeno espetáculo, que ao final tem o acendimento, a cidade se ilumina, a decoração natalina brilha, né, eu acho, eu gosto muito, muito mesmo dessa parte, mas o espetáculo do lago, os cantores, a gente, eu acho que é um momento que se valoriza muito os artistas da cidade, e mais todos aqueles que a cidade importou, né, eu acho que isso é muito importante que se fale. E alguma dica para quem visita Gramado nesse período, assim, do Natal Luz, entre novembro e dezembro? Porque eu tenho uma dica, gente, o Natal Luz é um período que lota a cidade, né, não sei assim, lota a cidade, os hotéis vão às alturas, os preços são caríssimos, então, assim, se vocês têm muita vontade de conhecer Gramado, ou visitar Gramado nesse período, tentem em novembro, porque hoje, dezembro, é altíssima, altíssima temporada, então, para quem quer garantir os ingressos dos espetáculos, assim, vale a pena se programar para ir em novembro, num feriado do dia 15, quem sabe, né, Proclamação da República, né, enfim, mas, é claro, quem não puder, vale a pena, porque a cidade fica linda também, iluminada. A hotelaria da região é maravilhosa, eu acho que não necessariamente temos todos que nos hospedarem em Gramado, eu sou fã de me hospedar em Canela, acho que dá para aproveitar muito, claro, sempre lembrando que o trânsito fica bastante complicado nessa época, a gente tem que ter uma programação de horários para não perder nenhum espetáculo, mas eu acho que é possível se hospedar em Canela, se hospedar em Nova Petrópolis, para não perder o que é o Natal Luz na região, né, porque, na verdade, ele acaba se expandindo e tu já pode aproveitar um pouquinho do sonho de Natal, um pouquinho de Nova Petrópolis, então, eu acho que tem como se viabilizar para todos a hospedagem, né. E tu pode circular, porque lá tem, tu pode pedir carro por aplicativo também, então, se tu não vai de carro, tem a opção do aplicativo. Certo, é isso aí. Só para não deixar de citar outros eventos aqui que nós não falamos, que acontecem de agosto a dezembro, né, importantes também, legais, que é o Festival do Moscatel, em Farroupilha, né, cada cidade, a Cris estava falando aqui, cada cidade, tem Carlos Barbosa, que é a cidade do Queijo, Garibaldi do Espumante, Farroupilha é a cidade do Moscatel e tem esse festival aí importante. Outro festival que anda ganhando aí um peso cada vez maior, todo mundo fala que é muito legal, que é em Monte Belo do Sul, que é o Viene Viver e la Vita, já ouviram falar desse festival? Então, é um festival aí que está despontando, começou pequenininho, mas que está ganhando uma importância, acontece em novembro, né, mais ou menos na segunda quinzena de novembro, que é a convida aí para viver experiências do bem viver na cidade, que é uma cidade, uma graça, com atrações gastronômicas, né, espumante, artesanato, enfim. E um outro evento que eu quero muito ir em novembro, que acontece em Caxias do Sul e eu ouço cada vez falar mais desse evento, e ele não é um evento pequeno, a Cris vai poder falar um pouquinho mais, que é o Mississippi Delta Blues Festival. É um festival que começou em 2008, são dois sócios que têm um bar chamado Mississippi Delta Blues, que fica numa área que seria uma antiga estação ferro em Caxias do Sul. Eles gostam tanto de blues e todos os, digamos, versões do blues, né, as versões do blues, e eles trazem atrações internacionais, isso tudo acontece nessa região ferra, que é cheia de bares, com vários, digamos, pontos, como assim, são palcos, palcos separados. Na rua, né? Na rua, é na rua. Não é, digamos, um evento barato, o que eu quero dizer, assim, em termos de ingresso, embora seja na rua, tá? Mas ele é muito interessante porque ele é quase praticamente o único no Brasil, eu desconheço algo desse nível em outros estados do Brasil, que é o Mississippi Delta Blues. É, eu ouço cada vez mais falar desse festival, pra quem gosta de música, né, de blues principalmente, né, eu ouço cada vez mais falar que é uma coisa, assim, surreal, que acontece em Caxias nesse período. É um festival que acontece em novembro, mais ou menos na segunda quinzena de novembro. Sim, é. A partir do dia 20 de novembro. Então, anotem aí se vocês gostam de música. E, por fim, vamos faltar a falar de comida, um dos últimos eventos que a gente vai citar aqui nesse episódio, que é um outro evento que eu ainda não fui, já fui convidada e tô louca pra ir, que é a Fena Massa em Antônio Prado. Alguém já foi? Eu não conheço nem Antônio Prado. Então, deixa a tarefa pra gente aí, pra poder fazer um episódio de Antônio Prado, conhecer Antônio Prado e conhecer a Fena Massa. Então, viu só quanta coisa legal tem pra fazer aí na Serra Gaúcha, né? É por isso que a gente resolveu reunir nesse episódio, o episódio 7 e o episódio 8, que traz essas festas principais, festas e eventos da região, né? Pra que vocês possam se programar, tá agendando a tua viagem aí, o teu passeio pela Serra Gaúcha pra casar com um desses grandes eventos e não só casar a tua viagem com um desses eventos especiais que tem pra todos os gostos, né? Tem comida, tem vinho, tem música, tem blues. Também pra poder se antecipar, né? A gente tava falando sobre isso, né, Paula? Sim, a compra dos ingressos, alguns eventos são grandiosos, né? Eu acho que é importante, os ingressos a maioria estão online. Eu acho que é importante se organizar no sentido de garantir, ver a agenda, escolher os shows, os eventos, etc. E comprar com antecedência. Garantir o ingresso, ir com tranquilidade. O hotel, garantir o hotel. Chegar com tranquilidade na cidade pra poder aproveitar, né? E não ter problemas de deixar de assistir alguns que desejava por conta disso. Eu diria pra juntar uma turma aí, de turma, né? Um bocinho legal. Eu já fui garibaldi vindo, até hoje eu sempre vou de turma, né? Junto um grupo e isso que é legal, poder se antecipar, não deixar pra última hora. Então é isso aí, gurias. Eu espero, né? Obrigada. Adorei o convite. Obrigada, Paula, por participar. Amei, obrigada por me convidar. E quem sabe a gente não sai aí pela Serra Gaúcha pra comemorar, pra fazer o que a gente não fez aqui, que a gente citou, e conhecer esses inúmeros eventos legais aí da Serra Gaúcha. Obrigada, gente. E até o próximo episódio do Amo Serra Gaúcha no América Podcast. América Podcast.